Música 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 Caralho Eu tava voce o vacomo Música Tá saindo aqui Temos feitos Temos feitos Temos feitos Temos feitos Temos feitos Olha o fronteco limpa Vamos lá Vamos lá, o que é que está acontecendo? Espera aí Olha aí, olha, olha o que é que tu fizeste Vamos lá Tá bom, tá bom Nós aqui já vamos lá Espera aí Olha lá O piloto tem que cá com a moto, né? Tchau 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 Se tu tinhas prometido cair, tinhas de cair Tchau Se tu tinhas prometido cair, tinhas de cair Tchau Hasso Talvez Faz pro ele me passar Já estava aberto atrás a porta e ele,ади um piloto Opa Atrava Presta atenção, pai! Presta atenção, ou o que vais a fazer! Chega! Vejam, senhores espectadores, o que é preciso fazer quando tenho uma onda? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Ai, 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 balãozinho! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Estão metadas. Foi mais um lance de copo da Bahia. Lá foi a Manece. Foi mais um lance de copo da Bahia. Foi mais um lance de copo da Bahia. Foi muito bom. Foi mais um lance de copo da Bahia. Cuidado! Vai me limpar! Olha lá! Tu é que tens que sair daí! Tem aí lubrificação automática no pinhão. Está rolando! Está roto! Ele deve estar roto! Ele quase que encendia ali o palco! Olha para isto! Olha só! É para a puta da... Parece um doce à concha que ela... Olha, olha, olha! Olha para cima, pá! Olha para cima! Olha para cima! Está até o fim, mano! Ele está a fazer esse milhão de espetáculos. Bota ele a mão, bota ele a mão! O que eles fazem para o Bestop 2010? Eu a querer abortar e não conseguia! Vamos lá, parece um dragão essa merda! É assim mesmo! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha a minha sala na garagem Olha o Jorge, arruma Foram todos! Isso é o meu! Olha o Jorge, olha para ali para a minha Tentaipa! Olha o Jorge, olha o Jorge!